Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo disse Jesus, Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E aquele que crê em mim jamais terá sede. Mas eu vou, disse, e vós vistes que, no entanto, não acreditais. Todos os que o Pai me dá virão a mim. E aquele que vem a mim eu não rejeitarei. Pois eu desci do céu para fazer não a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, a vontade daquele que me enviou é que não peca nenhum dos que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. De fato, esta é a vontade de meu Pai. Que todo aquele que vê o Filho nele crê, tenha a vida eterna. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Você beija a palavra de Deus. Vamos nos sentando e cantando. Acompanha comigo diretamente na sua Bíblia. Evangelho de São João, capítulo 6. E nós começamos aí no versículo 37. Todos os que o Pai me dá virão a mim. E aquele que vem a mim, eu não o rejeitarei. Pois eu desci do céu para fazer não a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, a vontade daquele que me enviou é que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. De fato, esta é a vontade de meu Pai que está nos céus. Ele é que eu sentei, né? O entusiasmo. De fato, esta é a vontade de meu Pai. Que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Nós podemos imaginar com que entusiasmo Jesus falou isso. Porque Jesus estava tocando, primeiro, na sua identidade, de Filho de Deus enviado pelo Pai. Segundo, na sua missão de salvar almas. E de salvar todas aquelas almas que o Pai lhe havia dado. Quando a gente pensa, olhando para isso que Jesus disse, todos os que o Pai me dá virão a mim. A vontade do Pai é que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu. Nós pensamos que, bom, então o Pai pegou o número de pessoas. Esses aqui, meu filho, são seus. Eu estou entregando para vocês, salva esses. Esses aqui, não precisa se preocupar muito, não. E esses outros aqui, pode deixar que se perca, não. Nada disso. Pelo contrário, a Bíblia explica a Bíblia. Está muito claro, pena que eu não me lembro agora, qual das cartas de São Paulo, onde se diz que o Pai entregou tudo nas mãos de Jesus. Para que Ele seja o primogênito no meio de uma multidão de filhos. Gente, todos nós que nascemos, porque vamos ser concretos. Nenhum de nós precisava nascer. Verdade ou não é? Nenhum de nós precisava nascer. Quantas possibilidades de nascimento e que não acontecem. Deixa de ser bem concreto. Cada mãe, por exemplo, poderia ou não poderia ter muitos outros filhos. Poderia. Só que não os tem, só que não os teve. Nascemos os que fomos escolhidos pelo Pai e entregues para Jesus. Para quê? Para sermos a coroa de Jesus, quando Ele vier. Para estarmos em céus novos e uma terra nova, com Jesus, reinando e implantando o seu reino. Porque se reinando, é implantar o seu reino de maneira que já nesta terra se veja o que é que Deus queria quando nos criou. O que é que Deus queria para essa terra. E não como a terra ficou, não como a humanidade ficou, depois que o pegado entrou nela. Deixa de ser. O pecado entrou nesse mundo e estragou tudo. O pecado entrou nesse mundo e estragou tudo. Deixa eu fazer uma comparação. Até quando eu era menino eu gostava muito de acompanhar toda a sequência. Da galinha que chocava os olhos e os pintinhos que surgiam e tal. Também porque nós éramos muito pobres, né? Minha mãe era muito industriosa e com isso ela criava a galinha. Quer para pôr ovos. E o ovo era para pegar no final da... E no final do dia, ela quebrava aqueles ovos na sopa, na sopa de vubá, que era o que ele podia fazer para a gente. Mas com o ovo ficava melhor e mais substancioso. Então eu acompanhava as ninhadas, porque cada ninhada que surgia era também alimento para a gente. Imagine alguém que vai lá, os pintinhos bonitinhos ali ao redor da galinha, recém saídos da casca do ovo. E alguém chegar lá, pisar por cima daqueles pintinhos e pisar por cima daquela galinha. Não mata a todos, mas é pintinho aleijado de um jeito, com asa quebrada, com perna quebrada. E fica aquela ninhada, fica aquela ninhada, mas toda ela estragada. Gente, nós e o mundo. Nós e o mundo. Deixa eu dizer, o nosso mundo ficou um galinheiro. E um galinheiro pisado, estragado, onde o lobo entrou e fez os estragos. Onde o lobo entrou e fez os estragos. Mas o pai vai mostrar um dia, o que é o mundo que ele criou, e o que é a humanidade que ele criou. Uma vez que fomos nós, fomos nós, nós homens, foi a humanidade que foi culpada disso. Porque não precisaria cair na tentação da serpente. Agora nós estamos dentro de uma obra de restauração, é isso que se chama salvação. Deixa eu dizer, é salvar no galinheiro aquilo que se pode salvar. E não deixar que os pintinhos morram, acho que você está entendendo. Hoje nós somos pintinhos, de asas quebradas, que não conseguimos voar. De pernas quebradas, de bico quebrado, de pescoço quebrado. Mas que Jesus está salvando, Jesus está salvando. Gente, a nossa salvação não aconteceu? Um dia Jesus morando na cruz e terminou. Nós somos muito tolos. Nós pensamos que salvação foi uma coisa já acontecida. Não, salvação está acontecendo. Porque inclusive para poder criar um pintinho, quebrado desse jeito, imagine que trabalhão. Para fazermos filhos. Jesus tem um trabalhão, Jesus não está morto não, Jesus está vivo, Jesus está ressuscitado. Jesus está realizando a salvação dele em nós, em nós, em nós e na nossa família. Olha para a sua família. Oh meu Deus de céu, oh pintaiada, pisada, quebrada. Verdade ou não? E tenha certeza, nós não estamos sós. Se nós nos afligimos, se nós nos preocupamos, Jesus está junto conosco nesta obra de salvação. É duro porque o próprio evangelho já nos mostrou aqui. Eu fui logo para o 37, mas o 36 diz, mas eu vou-lo disse, vós vistes e no entanto não acreditais. Gente, Jesus se apresenta. Jesus vem, Jesus mostra. Jesus se põe ali para salvar a gente, para salvar os nossos. Pena que as pessoas não aceitem, que as pessoas não acreditem. Pena que as pessoas continuem acreditando muito mais na serpente. Que apresenta coisas coloridas, bonitas e não acreditem naquele que é o Filho de Deus, que acabou deixando o céu. Que acabou se fazendo um de nós, para vir e nos salvar na situação em que nós estamos. A nossa salvação, graças a Deus, é uma coisa muito concreta. Eu dizia, você pode imaginar com que vibração Jesus falou naquele dia. E com que vibração Jesus está falando hoje, para nós, através do seu evangelho. Todos os que o Pai me dá, virão a mim. E aquele que vem a mim, eu não o rejeitarei. Jesus não está rejeitando ninguém. Gente, apesar das barbaridades que nós fizemos. Apesar da barbaridade que os seus estão fazendo. Até deixa eu dizer concreto para você. Apesar das barbaridades que você está fazendo com a sua vida. Jesus não rejeitou você. E as vezes nós ficamos desanimados pensando, bom, o que o meu Pai já fez. O que o meu Pai está fazendo. O que o meu irmão está fazendo. O que o meu filho, o que a minha filha está fazendo. É barbaridade tão grande que esse não tem mais salvação. Não, não, não. Ao contrário. Todo aquele que o Pai me dá, e você sabe. O Pai entregou-nos a todos nós. A todos nós. Ainda mais porque fomos pisoteados pelo lobo. O Pai entregou a todos nós, a Jesus. Para Jesus não perder ninguém. Mesmo quebrados, Jesus tem a missão de não perder ninguém, 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 ninguém. A gente vai se arrastando pela vida. Se arrastando no pecado. Porque ficamos mancos. Porque ficamos quebrados. Mas Jesus não quer perder ninguém. Ele faz de tudo para não perder ninguém. O único culpado de alguém de nós se perder, somos nós mesmos. Porque todo investimento possível, Jesus faz. Deixa eu responder, repetindo. O único culpado de a gente se perder, sou eu mesmo. Se eu me perder o culpado, sou eu. Se você se perder o culpado, é você. Porque Jesus fez tudo. Está fazendo tudo e vai fazer tudo. Jesus está investindo tudo para não perder nenhum de nós. Nenhum, nenhum, nenhum. Nem seu pai, nem sua mãe, nem seu irmão, nem seu filho, nem sua filha, nem seu avô, sua avó. Ninguém. E ele explicita, pois eu desci do céu para fazer não a minha vontade. Ele não fez a vontade dele, mas a vontade daquele que me enviou. E começa a explicar, ora, a vontade daquele que me enviou, é que eu não perca nenhum dos que ele me deu. Mas que eu os ressuscite no último dia. Gente, não só salvar, mas ressuscitar no último dia. Jesus quer ressuscitar você quando ele vier. Jesus quer ressuscitar os seus, quando eles vierem. Que beleza, nós ressuscitados. Que beleza, os nossos ressuscitados. Você também não pode perder nenhum deles. Desculpe por mais trastes que sejam. Por mais barbaridades que estejam fazendo. Aguenta firme minha filha. Aguenta coração. Aguenta pai, aguenta mãe, aguenta filho. Embora as pessoas da sua casa, embora o seu pai esteja cometendo barbaridades. Embora o seu marido seja um bruto, um inconsequente, um adúltero. Aguenta firme minha filha. Aguenta firme, porque você não está lutando sozinho não. O seu sofrimento está se unindo a todo o sofrimento de Jesus. Para não perder esse filho de Deus. Desculpe um traste, mas que precisa ser só. Que não está compreendendo, que não está entendendo. Que está jogando fora a própria vida. Que não entendeu nada do que Jesus investiu. Que não entendeu nada do que está sendo investido em cima do bendito. E ele não se toca. Só que Jesus não desiste. E por isso nós também não podemos desistir. Deixa eu dizer como eu tive que fazer metade da... Como acabei fazendo metade da pregação. No começo da missa. Eu preciso resumir e chegar ao final. Veja quando nós, canção nova. Quando nós, família, canção nova. Porque você está conosco. É você que está nos vendo, nos ouvindo. Eu tenho a certeza que você não é apenas um espectador. Você não é apenas um ouvinte. Ouvinte é muito pouco, não é verdade? Espectador é muito pouco. Você é a nossa família. Primeiro porque você assumiu. E segundo, porque você é um filho, uma filha da nossa família que precisa ser só. Quebradinho, quebradinho, porque o lobo entrou no nosso galinheiro e fez estragos. E até por você ser quebradinho, como nós somos quebradinhos. Pisoteado, como nós somos pisoteados. Você é a nossa família. Até eu digo, aqui na canção nova, nós não temos pessoas perfeitinhas, não. São pintinhos muito pisoteados. Muito. E carregando as consequências dos pisões que o lobo fez na gente. Por isso você também é da nossa família. Mesmo você que se acha tão indigno, tão longe de tudo aquilo que você devia ser. Você é a nossa família. E tudo que a canção nova faz, para salvar você e salvar a sua família, é a nossa obrigação. Só que me deixa dizer hoje, francamente. Aqui eu vou ser como Santa Tereza, porque Santa Tereza Dávila, não é a Terezinha, mas a Tereza Dávila, a grande, a espanhola. A companheira de São João da Cruz, ela dizia, a Tereza sozinha não faz nada, ou quase nada. Tereza, com Deus, faz muita coisa. Mas Tereza, com Deus, e muito dinheiro, ela faz coisas surpreendentes. Muito concreta a Santa Tereza. Muito concreta. Não fui eu, não foi ela. Deixa eu falar concretamente. Gente, a canção nova, para realizar essa missão, que Deus lhe deu, que na verdade é a própria missão de Jesus, é a missão da igreja. Portanto, nós temos que realizar, e é um privilégio para nós, é uma graça para nós, podermos realizar partezinha da missão de Jesus. Mas deixa, deixa eu dizer, assim como o Pai entregou todos para Jesus, Jesus entrega agora uma partezinha da ninhada, para alguns cuidarem. Deixa eu dizer, você é da nossa família, porque você é pintinho, pisado, quebrado, entregue por Jesus, para a gente. Para nós, família, ajudarmos você a se salvar e salvar os seus. Então deixa eu dizer, toda a nossa família precisa ser corresponsável. Nós temos muitos defeitos? Temos. Nós erramos em muita coisa? Erramos. Erramos. Mas nós não podemos negar, nós entregamos toda a vida, nós investimos a vida inteirinha, não foi só o Padre Jonas, não. Para o Padre Jonas, que tinha a vocação de ser padre, até era mais fácil, era mais obrigação. Mas esses jovens não, esses jovens que são, que vieram para a comunidade, que deixaram as suas casas, as suas famílias. Vieram de longe, do Nordeste, vieram lá do lado do Mato Grosso, vieram do Paraná, vieram de muitos lugares desse Brasil, vieram da Bahia. Que deixaram as suas casas, as suas famílias, que deixaram os seus estudos, que deixaram o seu futuro, que deixaram a sua realização. Nós investimos a vida, nesta família. Deixa eu dizer muito francamente, do jeito de Santa Tereza, é muito pouco você investir um pouco do seu dinheiro na nossa família. Na salvação dos membros da nossa família. Deixa eu dizer francamente, ao estilo de Santa Tereza, você não está fazendo nada ainda, investindo um pouco do seu dinheiro. Falei como Santa Tereza, agora eu tenho que falar com o Dom Bosco, com o padre Jonas, né? Nós estamos muito agradecidos, porque você está entendendo cada vez mais, investe na nossa família. Você não está investindo numa obra, não, você está investindo na nossa família. Somos uma família de pintinhos, pisoteados pelo lobo, que temos que salvarmos uns aos outros. A nós foi dada a graça de entrarmos todos os dias na sua casa, pela televisão, pelo rádio, pelos nossos cassetes. Mas quanta gente salva pelas fitas, cassetes e palestras, meu Deus do céu. Cada vez que eu sei de mais uma coisa, o meu coração pula e eu digo, Senhor, eu seria incapaz totalmente de fazer isso. Mas só que o padre Jonas, junto com Jesus, o padre Jonas fazendo aquela palestra que fez, junto com Jesus, junto com Deus. E com o dinheiro necessário, para que aquele cassete chegasse até lá, produziu a salvação dessa pessoa. Isso, aproveita Paulinho, você já está na direção. Está aí a Rita. Quanto vale a vida da Rita? Quanto vale a vida da Rita? A Rita não é a única. Você que já foi agraciado por Deus, os seus que já foram agraciados por Deus, quanto você vale? Não abaixa o preço não, por favor. Quanto você vale? Quanto valem os seus? Quanto vale a salvação do seu marido? Quanto vale a salvação de cada um dos seus filhos? Quanto vale a salvação do seu pai e da sua mãe? Ainda mais se ele é durão, vale mais, hein? Porque é trabalho duro. Quanto vale? Eu só pergunto, você está investindo? Depois não reclame. Depois não reclame. Porque os únicos responsáveis por nós não nos salvarmos, seremos nós, serei eu e você. Se nós não investirmos, onde precisamos investir. Se Deus punha à sua disposição uma tropa de resgate, resgatar os seus, que estavam debaixo de escombros, e você fica lá naquela, ah não, está muito caro. Eu ajudar, eu pagar esse pessoal para resgatar? Não. Imagine isso, pessoas da sua família debaixo de escombros, existe ali uma tropa de resgate, capaz de salvar, e você não investiu. Agora perder uma pessoa nossa, soterrada debaixo de escombros, é muita coisa, mas deixa eu dizer, é muito pouca coisa do que ver os nossos soterrados para a eternidade. Porque nenhum dos nossos, foi feito para se perder, deixa eu ser mais concreto, nenhum dos nossos foi feito para o inferno, não, nós só temos lugar no céu, todos os seus, só tem lugar no céu. Conquistado por Jesus, e é um lugar marcado, numerado, é só dele, é só dela. Essa pessoa não pode ir para o inferno, porque inclusive o lugar dele, o lugar dela no céu, vai ficar eternamente vazio se isso acontecer, e os responsáveis somos nós. Deixa eu dizer, aqui na Canção Nova nós damos a vida, o que é que você vai dar? No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. É um dia especial na nossa vida, e fique esse questionamento no seu coração durante todo o dia, aqui na Canção Nova, onde nós mostramos um Deus vivo e vivenciado, todos os funcionários, os membros da comunidade, estão dando a vida. Você em casa, no dia de hoje, qual é a sua parcela de ajuda para essa obra? Nós estamos em plena campanha, estamos estendendo as mãos, verdadeiramente estendendo as mãos para você, e pedindo a sua ajuda. Que você tenha a maneira concreta de nos ajudar. Estará aparecendo no vídeo da sua televisão, na tela da sua televisão, nas nossas contas bancárias, e nós verdadeiramente estamos esperando que você hoje saia da tua casa, caminhe até o banco, faça o seu depósito. Estamos sendo bem claro nas palavras, porque nós não temos medo de pedir, porque estamos pedindo para algo que é muito maior do que nós. Maior do que o Pai Jonas, maior do que a Luzia Santiago, maior do que qualquer membro da comunidade de Canção Nova, porque se trata de uma obra de resgate do próprio Deus, que foi confiado a essas pessoas. Então, nós estamos querendo que você nos ajude, nos ajudando concretamente, mandando a sua contribuição, mas assumindo também a oração, sendo um corresponsável conosco nessa obra. Coloque isso no seu coração, é dia de campanha, é dia de mobilização, é dia da família Canção Nova dar as mãos para cumprirmos juntos mais um compromisso com essa TV Canção Nova. Cantemos com alegria o nosso canto de ofertório. Minha vida tem sentido, cada vez que eu venho aqui, e te faço o meu pedido, de não me esquecer de ti. Meu amor é como este pão, que era trigo, que alguém plantou, depois colheu, e depois tornou-se salvação, E deu mais vida, e alimentou o povo meu, eu te ofereço, vinho e pão, eu te ofereço, meu amor. Ficando em pé, eu te ofereço, eu te ofereço, vinho e pão, eu te ofereço, meu amor. E orar irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, ó Deus, que sempre nos alegremos por estes mistérios pascais, para que nos renovem constantemente, e sejam ponte de eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, ó Pai, é nosso dever, na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graça sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. E vencendo a corrupção do pecado, realizou uma nova criação e destruindo a morte, garantiu-nos a vida em plenitude. Unidos a multidão dos anjos e dos santos, transportando de alegria pascal, nós os aclamamos, cantando a uma só nós. Santo, santo é, santo é, santo, santo é, Deus do universo, ó Senhor, Javé. Santo, santo é, santo, santo é, Deus do universo, ó Senhor, Javé. O céu e a terra os proclama o glorioso, osana, osana das alturas, bendito que vem, em nome do Senhor. Osana, osana das alturas, osana, osana ao rei. Osana, osana das alturas, osana, osana ao rei. Na verdade, ó Pai, Vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o Vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, o Vosso Filho e Senhor Nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comem, isto é o meu corpo que será entregue por Vós. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé, Senhor, Senhor e nosso Deus, nós cremos, mas aumentai a nossa fé. Tu estás aqui, Senhor. Tu estás vivo, Senhor. Tu estás presente aqui, renovando o Teu sacrifício, Jesus Cristo, nosso Salvador. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebeis. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por Vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Louvado seja-se por Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado, Jesus, pelo Teu sangue, aqui presente. Teu sangue oferecido, mais uma vez, ao Pai, em sacrifício. Este sacrifício renovado agora por nós. Senhor Jesus, Senhor. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a Vossa morte e proclamamos a Vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do Vosso Filho, nós nos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornaste dignos de estar aqui na Vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós nos suplicamos, que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo, num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da Vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade, com o Papa João Paulo, com o nosso Bispo João e todos os ministros do Vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da Vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a Vós, na luz da Vossa paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos Vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, Vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a Vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. E nós nos damos as mãos, porque nós somos corresponsáveis nessa obra de salvação. E juntos com Jesus, aquele que se fez o grande responsável, nós dizemos ao Pai. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a Vossa paz. Ajudados pela Vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vossa é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos Vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a Vossa igreja. Dá-lhe, segundo o Vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus. Que tirais o pecado do mundo, dê-nos piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dê-nos piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dá-nos a paz. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, que cumprindo a vontade do Pai e agindo com o Espírito Santo, pela Vossa morte deste servido ao mundo, livrai-me dos meus pecados e de todo mundo. Pelo Vosso corpo, pelo Vosso sangue, dá-me cumprir sempre a Vossa vontade e jamais separar-me de Deus. Provai e ve-lhe como o Senhor é bom. Felizes aqueles que nele confiam. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. Amém. Graças e louvores se dêem a todo momento. Graças e louvores se dêem a todo momento, ao Santíssimo e de Belíssimo e Sacramento. Você que está em casa nesse momento, nesse Brasil agora, fez uma casa lá na roça, lá no sertão, no pé da serra. Você tem um desejo muito grande no seu coração de comungar o corpo e o sangue de Cristo agora. Pois saiba que se você deseja profundamente, Jesus te visita de maneira espiritual e a comunhão espiritual acontece. Ela não é uma suposição ou uma sugestão da nossa parte. Ela é algo oficial da nossa própria igreja. Ela existe. Portanto, queira profundamente. Esteja conosco nesse momento. Rezando por nós e nós aqui comungamos a sua intenção. Cantamos com alegria. Tão perto de mim Tão perto de mim E até eu posso tocar Jesus está aqui Mais uma vez Mais uma vez Tão perto de mim Tão perto de mim Que até eu posso tocar Jesus está aqui E falarei sem medo ao seu ouvido Me contarei as coisas que há em mim E que só a ele E que só a ele Interessarão Ele é o mais bonito Para mim Tão perto de mim Tão perto de mim Tão perto de mim E até eu posso tocar Jesus está aqui Tão perto de mim 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 Que até eu posso tocar Jesus está aqui E hoje mais uma vez é um dia de vitória Um dia onde a nossa fé está sendo purificada Assim como está escrito lá em Lucas Se não me engano no capítulo 20 ou 22 Onde o diabo quis sacudir Pedro na fé Quis crivar Pedro Mas Jesus diz a Pedro Pedro, o diabo quis te crivar Quis te sacudir, quis esvaziar a tua fé Quis abalar a tua confiança em mim Mas eu orei por você Eu orei por você A você, família Canção Nova Nós estamos sendo testados na nossa fé Mês após mês E aqui na Fundação João Paulo II Dia após dia A você em casa Nós chegamos até você Duas vezes por mês No meio do mês Quando nós chegamos Apelamos para você Para que você esteja conosco Para quitarmos o compromisso com a Embratel E no final do mês Com essa prestação da TV em Aracaju Sim, nós chegamos até você duas vezes por mês Para convocar você Para estar conosco Mas durante os outros 28 dias do mês Todos os dias Nós temos esse desafio aqui na Canção Nova Para manter essa obra viva Caminhando, crescendo Porque além de ter o compromisso De não parar Também temos o compromisso De crescer Portanto, hoje Nós estamos convocando você Apelando No verdadeiro sentido da palavra Fazendo um apelo Buscando ajuda Procurando ajuda Para que você esteja conosco Em mais um dia Torcendo pela obra Rezando pela obra Estando conosco Concretamente Ou seja Mandando a sua contribuição Para essa obra Por isso Nós agora vamos Antes da bênção final Rezarmos mais uma vez O terço Da providência Nós queremos convidar Todos que estão aqui na capela A virem mais próximos do altar A virem aqui A rezar conosco Tomando cuidado apenas Com a câmera fixa Aqui E juntos Nós vamos Rezar Confiando em Deus A Renata está aqui conosco Hoje Pode vir mais pertinho Aqui Renata Aqui do lado Nosso lado direito Entre o sacerdote e nós Ontem a Eliana estava conosco Hoje é a Renata Nós estamos agora Pode aproximar mesmo Pode chegar bem próximo Só tome cuidado com a câmera aqui Deixando um espaço Para ela Mas pode chegar bem próximo Você que está no fundo Sentado Vem para cá Isso Levanta Francisco Hamilton Vem para cá Pode chegar bem próximo mesmo Pode vir Nós estamos Pedindo a providência de Deus Toda providência de Deus Só sai do céu Com o endereço certo Ou seja Para atingir uma necessidade Ela não vem para cá A dor Ela não vem para cá Sem um destino certo Portanto Portanto nós estamos pedindo a providência de Deus Um destino certo Um destino certo Ou seja O pagamento De mais uma parcela Da TV em Aracaju Esteja conosco Nisso Veja bem Do céu partirá providências Passará por você Pelo seu coração E chegará Até essa necessidade Que é Mais um pagamento Mais uma parcela Da TV Canção Nova Lá em Aracaju No estado de Sergipe Onde estará possibilitando Que todos os brasileiros Recebam a palavra de Deus Aquilo que está em Isaías 42 Até que todas as ilhas E ilha você entende bem Quem está isolado Quem está isolado Até mesmo Territorialmente Ou no seu coração Até que todas as ilhas Recebam o ensinamento Ou seja A verdadeira religião O servo Não desanima O Padre Jonas Não desanima O Eto Administrador dessa obra Não desanima A Nuzia Santiago Co-fundadora com o Padre Jonas Não desanima E todos nós Filhos espirituais Do Padre Jonas Todos nós Membros da Canção Nova Também não vamos desanimar Até que todas as ilhas Nesse nosso Brasil Recebam A palavra de Deus E se Deus um dia Nos confiar Uma missão Além fronteiras Então A nossa missão Será maior E nós não vamos desanimar Até que todas as ilhas Além fronteiras Recebam O verdadeiro ensinamento A verdadeira religião É por isso que nós Temos que confiar É por isso que aqui Na Canção Nova Nesse território Canção Nova Nesse território eucarístico Nós levamos para você Todos os dias Um Deus vivo E um Deus Vivenciado Viva porque Ele está vivo Vivo, ressuscitou Deus está vivo Cura, liberta, converte Vivenciado Porque nós vivemos Esse Deus Que é vivo Então nós vamos Trazendo para você Teorias Nós vamos Trazendo para você Achismo Eu acho isso Eu acho aquilo Não Nós trazemos um Deus Que tem nos curado também Que tem nos liberto também Qual nós temos dependido Totalmente Como pessoa Como comunidade E como obra Então Aqui é um lugar Do Deus Vivo Vivo e vivenciado Nós queremos Que você nos ajude Que você ajude Ao próprio Deus A levar para a casa Das pessoas Um Deus vivo E vivenciado Experienciado Ou seja Nós experimentamos Todos os dias Então Nada Conduz para nós Porque hoje Nós estamos pedindo a Deus A providência Para essa necessidade Clara A pagamento Mais essa parcela Lá em Anacajú Nós podemos então Pegar o nosso texto Mesmo você que nos acompanha Pela rádio TV Canção Nova Como todos aqui Chegaram mais pertinho Do altar Chegue também Mais pertinho Da televisão Do rádio Reze conosco Pegue o seu texto Nossa Senhora Nos prometeu Que é ela Que está à frente Que é ela Que providencia Todo o necessário Com ela então Nós contamos Com a sua providência Vamos citar um Pai nosso Sabendo que Jesus É o dono desta obra É o Senhor de tudo Todos nós Com alegria Com sorriso nos lábios Porque sabemos Que a vitória já é certa Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O bom nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido Não nos deixeis cair Em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Nós podemos dizer juntos Deus provei Deus proverá Deus proverá Deus proverá Sua misericórdia Sua misericórdia Não faltará Não faltará Agora direto e juntos Deus provei Deus proverá Sua misericórdia Não faltará E agora A cada invocação Mãe da providência Todos nós respondemos Providenciai Mãe da providência Mãe da providência Providenciai Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Mãe da Providência? Providenciai, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Nesse momento os homens podem puxar a primeira parte e as mulheres a segunda parte. Mãe da Providência? Providenciai. 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 Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Que agora as mulheres puxam a primeira parte, juntos com Nossa Senhora, juntos com os anjos do céu que se unem a nós, juntos com os santos, Santa Terezinha, Santa Rita, São João Bosco, Santa Teresa d'Ávila, enfim, toda a ministra celestial, todos nós, mulheres, vamos rezar e os homens respondem. Mãe da Providência? Mãe da providência, providenciai, Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. E todos nós agora bem fortes, juntos, Mãe da providência, providenciai, Mãe da providência, providenciai, Mãe da providência, providenciai, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Amém. O Senhor abençoa você, o Senhor abençoa a sua casa, a sua família, o Senhor abençoa todos aqueles que foram confiados a você, para que consigam a salvação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E abençoe-vos, sim, abençoe cada um de vós e abençoe aqueles para quem o Senhor vos enviou, para que consigam a salvação. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a você que participou conosco dessa celebração. Obrigado a você que participou conosco pelo rádio, pela televisão. Nós estamos contando com você, eu conto com você, o Senhor conta com você. Seja ativo, vai, faça a sua contribuição, vá ao banco, venha aqui, se vire, como o povo disse, não é? Mas faça a sua contribuição. Nós precisamos, você precisa, porque é investimento na nossa família. Vamos em paz, porque o Senhor nos acompanha. Graças a Deus. Um trono de graça, um trono de graça, um trono de graça, onde tu pode se achegar. Confiantemente, pois seu amor te envolve completamente. Um trono de graça, um trono de graça, um trono de graça, um trono de graça,ounítulo da nossa família. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.